O que é casa? 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 Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Hayanda wapi? Amaenda kau azi. Ohh! K of clear ele vai oferir? festivals como ele vai de novo ? lembrando aqui é jogo é da terra ele vai de novo? ele vai ter medo de fazer isso você está vendo? ele vai de novo... ele vai te fazer isso ele vai para fazer isso ele vai ter feito isso ele vai ter feito isso ele vai ter feito isso Sim, é monarca para o trabalho. O que é que eu chiêu? Você a fazer CDF? CDF? Eu já fiz da vida, mas você não costa? Eu não tô trabalhando aqui quando eu tenho feito CDF. Na verdade, você não me mandala, mas você não manda. Você pode não te manda, você pode manda. Você pode cair na saúde. A futura, o que não tomeja? A futura, se você quer passar, o que você vai passar, que você pode passar aqui? Essa minha opção, você pode ficar pra você? Eu acho que eu vou começar... Eu acho que eu vou começar a fazer uma minha vida. Eu vou cheio, eu não posso dar para você. Você pode chegar, eu acho que... Eu também vou pagar. Eu vou pagar para você. Eu não vou pagar. Ok, Sula Zaí na kumwambia kukweli Nutramuke na way hivi Akuubuka na pika koronda Akuna, akuna, akuna Tafatalu, usipuja kumuambia Kmini rikuambia Na uwezu kujaku kumwarebia Sijuti anapingia nini afana Sizi ata kwa mini Ata kida Ok Mwambia rikuja Una pesa ingua kunazo Made Tuna kua tria Mica ma gemula yasiti yafu E? Adenia. E? Adenia, eu não tinha investido dinhos? Adenia o que eu fazia? Largada 20,000. Ela fazia o que? Ela fazia o que? Adenia o que ela fazia a vida por isso? 2 anos. Eu já sei? Ela fazia o dinheiro? Ela fazia isso, ela fazia o dinheiro. Adenia. Não, não se você fazia uma bebida. Hava-se uma drama. Ok, madame, vamos aqui Sasa, o que você está fazendo? Ah, está aqui, está aqui na drama Drama não está aqui E, anda, quem vem e me chamar de mim? Ah, eu não tenho a chamar de mim Ah, eu não tenho a chamar de mim Ah, eu não tenho a chamar de mim Ah, você não me chamar de mim Ah, você não me chamar de mim? Você é a chamar de mim? Sim, sim Mas você não me chamar de mim Ah Como eu tenho a chamar de mim Ah, eu estou sel fins Agora, vamos compre sim Como? A pola da담, bleu daqui, vem se cobrada Bule, eu veni. Eu veni, nós faço um! Claro O que vocês estão nos tempos importantes? Resulamos aqui Minha, eu veni, sape de mim Eu me solmei Não sei? Sim, eu estou aqui Você não fica estando aqui? Estando aqui Ok, eu vou vir aqui 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 Ok Eu não me um gime, cheias Eu vou vir aqui Eu já tenho um damn Quiddinho Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu tô todoTIMING E aí Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui De onde você pode? Levanta het можно Eu devo vir aqui O que você faz? Você não está já se sentindo.. O que você está fazendo? Eu estou indo para você, e você está indo para casa. Vamos lá! Como é que vem? Amém. Vem cá, vamos lá! Vem cá, vamos lá! Vem cá, vamos lá! Vem cá, vamos lá! Vou te dar para fora Estou fazendo as linguas? Não há mais Então vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há uma barra? Sim. O que você vai ver? É. Opa. Opa. É. E aí. É. Eu vou dizer que não vou ficar de novo. Você vai lá? Não, não é? Você não vai parar! Você vai a morrer? Por favor, eu vou me ar. Aí eu vou falar. Por favor, ele não vai pagar. Eu não vou fazer isso. Porque é isso que você não vai pagar. Você vai me pagar cá. E você vai pagar? Se você gostou do que você gostou e não sei se gostou. Você pode ir lá, você se LEGAL. Eu sou o que você gostou agora, para ver se você gostou, vamos lá. Você tem que ver, no entorno. Eu vou te ver com as minhas. Você não está me gostando, nós não estamos chegando. Agora já estou te ver com isso, não é que eu estou te ver? Você não for te ver? Você não está me vendo. Porque você não está me vendo. Eu não vou te ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ação? O que eu acho que aonce? Olhe pra gente! Agora vamos... Eu acho que está aqui com mais opção para o CBF do mundo... Não dá pra gente! Mas nós dissemos que o que está no mundo para ele... Então eu acho que tu não é mais nada! Mas eu acho que tá a gente com muito... Nossa, ela me ajuda! Mamia vocês estão aqui! Viu pelo cara? Se você está usando a minha filha... Você não gostou? a nota o corona 90-5 E aí E aí E aí O que é isso? e aí Não, 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 não. Não, 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 não. O que? Não, aqui eu não vou pegar. Deixa ele, deixa ele. Vou pegar. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Obrigado.